Fala meus amigos cervejeiros, tudo bem? Dedé Coutinho aqui na área para falar mais um pouquinho de cerveja com você. Na nossa série de vídeos sobre a história da cerveja, nós já falamos sobre a Idade Antiga, a Idade Média, e hoje a gente vai falar sobre a Idade Moderna e o que de mais importante aconteceu nela, a Lei da Pureza Alemã. Então, se liga aí no episódio de hoje. Bem, dando continuidade ao Momento Cervejeiro, a gente está falando um pouco da história da cerveja. Nos dois primeiros episódios, a gente falou sobre a Idade Antiga e a Idade Média, e hoje a gente vai entrar na Idade Moderna, que compreende os anos de 1453 a 1789. A Idade Moderna, para mim, o fato mais relevante é a Lei da Pureza Alemã, que foi promulgada em 23 de abril de 1516 pelo Duque Guilherme da Baviera, e essa lei compreendia, dizia, que só poderiam ter três elementos ingredientes na cerveja, água, malte e lúpulo, porque nessa época eles não tinham ainda a noção do que era a fermentação, e associavam essa reação química aos deuses e ao místico. Há várias histórias de o porquê que essa lei foi promulgada. Dizem que foi uma grande ressaca e até intoxicação alimentar que levou o Duque a tomar essa medida drástica, porque já nessa época os cervejeiros usavam muitas substâncias na cerveja para dar uma coloração, um sabor e um aroma diferenciado, e eles realmente exageravam com substâncias nada adequadas à saúde. Então, gente, hoje o Momento Cervejeiro falou sobre a Lei da Pureza Alemã e espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo Momento Cervejeiro e saúde!